Olá, muito boa tarde, hoje o clima está bom demais, mas a conta, olha só, programa com som que é o salvador da pátria. Nem tanto. Estamos aí, né? Estamos aí, filme forte, mais uma vez, é só. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Vai ter um parceiro quase fixo aqui, não vamos fixar ele aqui. E olha só que beleza, tem o Tiago, que é uma verdadeira comédia, Tiago Comédia. Olá, olá, estou aqui pela primeira vez no programa. Primeira vez aqui, já fico bastante tempo aqui nessa TV Alterosa, porém o povo me conhece muito de saia. Depois a gente comenta com isso. Que que é isso? Tá, eu fico de saia. E essa camisa, olha que camisa linda, é uma camisa de férias, é verdade. Olha aqui, sabe quem que me deu isso aqui? Quem? Silvio Santos. Silvio Santos me deu essa blusa, que é a cara dele, não é? Do Silvio, olha aqui, ó. A grana é igual do Silvio, igualzinho do Silvio. Você está com uma peça em cartaz aqui, né? Estou aqui, estou aqui hoje no Teatro Alterosa, aqui às 21 horas, um espetáculo. Sabe como é que chama? Como se livrar das dívidas em 12 lá e as prestações, sabe? Um espetáculo que é igual o seu salário. Dá muita vontade de rir, tá? A minha vontade de chorar. Tipo isso aí. Pode ser chorar de rir, vamos dar um descontinho. Então daqui a pouco a gente fala dessa peça aí, vai ter promoção aí pra quem está em casa assistindo e tudo mais. Vai ter sim. Mas vamos falar de futebol, que o que está aqui é pra isso, né? E tem também um participante aí que de algum ponto da cidade, mas também está com uma peça. Esse cara é, na verdade, uma peça. Olha só que peça rara, olha lá. Ah, que barba, bem feita. E aí? Hein, que elegância, hein? Tudo bem, meu querido? Está com uma peça em cartaz? Saudade. Exatamente. É isso que eu vou falar pra vocês. Primeiro dá o boa tarde e convidar você, eu estou aqui na região da Pampulha, no empreendimento da MRV. Já, já eu falo com você e convidando você pra assistir o Sem Vergonhas. Não são esses três que estão aí no estúdio, não. O Sem Vergonhas é a minha peça lá em Contagem, no Teatro César e Contagem, hoje às 9 horas da noite. Valeu, Sem Vergonha. Daqui a pouco eu volto. É. É, Sem Vergonha também. É a cara do cara. Até com barba, continua com barba. Continua com barba, né? Vamos lá, então. Futebol, bola pra frente. Tiago Comédia. Olha só, rapaz. Tiago Comédia. CJ, São Salvador, está demais. Vamos começar com o Galo, que segue firme para encarar o Santos na Vila Belmiro. Amanhã, às 4 da tarde. Vamos ver como é que está o time aí para esse duelo com o Peixe. Que ideia era ser um peixe. É isso aí, Péricles e amigos do Bola na Área. O Marcelo Oliveira adotou o mistério para tentar surpreender o Peixe. Existe até uma tendência nesse sentido, mas existe esses dois dias de tempo. Treinamento e a gente pode modificar também em relação ao adversário. Continuo com aquelas duas opções, né? De jogar com os três volantes ou de jogar com mais atacantes. Contra o Palmeiras em São Paulo, o Atlético jogou com três volantes e venceu por 1 a 0. Nas últimas três rodadas, a equipe mineira colocou em campo um quarteto ofensivo, que também funcionou. E como o time que está ganhando não se mexe, é provável que a escalação seja repetida. Com Vitor, Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos. Rafael Carioca e Leandro Donizete. Maico Suel, Robinho, Lucas Prato e Fred. Pois é, tá aí, o Walter Bernardo já tá ligado na gente aqui. Boa tarde, de Vazia da Palma, pedindo um abraço aí, Norte de Minas, hein? Pessoal, a gente boa. Mandar um abraço pro meu amigo, ele tá mandando um abraço pro amigo dele. Márcio Barrão, em Santa Luzia. Economizado telefone, hein? Sem vergonha. Bom, vamos começar então a falar do Thiagão Comédia. O que é que você acha do Messi? No Messi? O que é que o Messi tem a ver com o Atlético, eu tô falando isso aí? Eu acho um cara... É... Excelente. Tá bom, muito bom. Tô falando do Messi, gente, porque... O que é que tem o Messi a ver com o Atlético? Bem, é que... Ele disse que não jogaria mais na seleção, mas foi convocado pelo técnico Edgardo Balsa. E vai, vai jogar. E o Prato, convocado também para dois jogos nas eliminatórias, contra o Uruguai e Venezuela. Pronto. Erasio, Douglas Santos, Casares, agora o Prato. O Galo tá com a seleção, tá merecido isso aí, Zó? Merecido. Quando você imagina que o Atlético tem um ataque que conta com Robinho, Fred, Prato, o Michael Swell, que voltou muito bem, há muito tempo que o Atlético não tem um grupo de jogadores desse nível. Agora, a convocação do Prato é merecida. Raramente você vê o Prato reclamando da arbitragem. Dá pancada, leva pancada e continua correndo. E agora, aquela história. Se ele estivesse jogando na China, ele teria sido observado pelo treinador da seleção argentina. Então, é aquela história. Permanecer no Atlético foi bom para o jogador e para o clube. E você, Thiago? Eu acho uma coisa aqui também. Eu acho que o ataque do Atlético, só aquele ataque ali, tá muito mais forte do que a seleção olímpica toda do Brasil. Coloca ali só três, quatro ali, vai fazer muito mais. Coloca os quatro contra os onze que vão jogar, que eu acho que dá mais jogo. Então, se colocar, Marta, então... Aí fechou. Mas aqui não coloca para bater o pênalti. Não sabe. Mas o pênalti foi bem batido, mas infelizmente errou, mas ganhou. Me diga uma coisa. Você acompanha o futebol, naturalmente? Acompanho. E o pessoal te vê sério, mas geralmente no palco é muita brincadeira. Eu vou fazer uma pergunta séria para você. O Patrick. Só para o Patrick. Sim, sim. Só não pegou o lugar do Marcelo ainda. Joga tudo com deposição. Sim. Ele sentiu um incômodo na coxa direita e não foi relacionado para o jogo. Sim. Claro, ele é banco e tal, mas... Vai fazer falta para o Atlético, Patrick? Bom, eu acho que a torcida vai querer o Patrick de volta, viu? Eu acho que a torcida gosta do Patrick, eu acho legal. Mas assim, da minha parte, eu acho que tem outros jogadores ali que dá para colocar. Porque o Patrick é aquele cara que põe ali, ele joga em qualquer posição, corre demais. Mas eu acho que tem outras peças ali que vai substituir bem. Pois é, esse negócio de peça é importante. Você vê o elenco do Atlético, né? Esses 3x0 na Chapecoense, tem as imagens que a gente está acompanhando isso. E me diz aí, Son, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? É que é, é positivo. Digo assim, ele é sentido de formação. Melhor ataque quer dizer, tem os titulares e tem os reservas à altura, tem o meio campo forte. É o forte. Eu acho que é. Eu acho que é. O problema é o seguinte, é uma questão de produtividade. Tem que ver se continuará sendo até o final do Campeonato. Porque olha bem, você está falando aí, o Patrick não vai para o jogo. Mas o Patrick, com todo o folclore, com todas as brincadeiras, é um cara que joga no ataque, joga no meio campo e é o reserva da lateral direita. O Marco Rocha está voltando de contusão. Então tem o Carlos César. Quem fica na reserva contra o Santos, na lateral direita? Então já fica um problema. Então, mas o Atlético tem. E outra coisa, o pessoal estava discutindo até há pouco tempo. Ah, Prato e Fred, está aí. O Prato, quando estiver na seleção da Argentina, o Atlético continuará contando com o Robinho, com o Cleiton, que está precisando mostrar um pouco mais, com o Michael Suel, com o Fred. O Jeff Sincero está aqui no Twitter perguntando assim, ó. Ô, vaca! Justa não, viu, Tiago? Quem que é o vaca, hein? Quem que é o vaca? Quer ver? Demorou. Não vai que me colocaram a vaquinha hoje aqui, né? Vai ser diretor no... Não está sabendo. O Mu foi, mas a Cel... É de Acel. A Cel, está vendo? Esse cara sou eu. Bonitinho. Não fudei, hein, filho? Não fudei. Vamos lá, então. O Dato não joga mais no galo, não perguntando aqui o Jeff Sincero, sincero mesmo. Ele está atuando no departamento médico. Está lá. Eu acho que ele deve ser... Ele deve ser vetado pelo DM. Deve sair lá como enfermeiro, coisa assim. Formado. Há quanto tempo? Eu acho que ele está tipo eu na minha peça. Ele está atuando, mas em cena. Ele está ali em cena, mas ele não está, né? Ele está ali passando, passando. É, o meu caso, ele foi vetado pelo DM e eu estou vetado também pelo DM. É, agora... O meu é a Dona Maria, né? É. Agora, aquela história. Quando o elenco é bom, o Michael Suell está assumindo uma posição ali no time que vai ficar difícil para tirar. Então, esses caras que ficam muito no departamento médico vão perdendo espaço. Com todo o carinho da torcida, com toda a história, vão perdendo espaço. E o Walter Bernardo está perguntando aqui, ó. Gostaria de saber de você se o Marcelo deve manter os laterais reservas que estão jogando bem, mesmo com a volta dos titulares. É, ó, é muito difícil. Reserva é reserva. Tem jeito. Não é mais o Fábio... Hein? O Fábio Santos... O Fábio Santos está bem. É, a torcida... É, a torcida... É, a torcida... Marcação é com ele. É, mas aí o outro joga bem lá. Aliás, tentaram fazer uma covardia com o Douglas Santos, falando que ele tinha que sair do time, né? É um desses locutores aí, lá de São Paulo, que falam que são atleticando. Bem feito para vocês. Aí o cara fala que tem que tirar. No outro dia o cara joga bem. Não, melhor lateral do Brasil. Então vamos lá, primeiro turno. Vamos analisar aí essa famosa tabela de classificação. Lembrando que tem jogo aí que está para trás. O Fluminense mesmo é um deles aí. Olha lá, o Fluminense está com 18, que vai pegar depois o Figueirense, né? Um jogo por causa de Olimpíada, né? O Grêmio também está na mesma situação ali. A gente vai ver. Vamos lá, Palmeiras, Atlético ao lado. Para analisar ali, está tudo colado ali. Tudo é possível acontecer. Galo está com força total. Pode chegar. Todo mundo está bem próximo aí. A não ser do sexto lugar aí para trás, que a coisa complica, né? Mas aí acho que é por aí mesmo. Galo tem chance de ser campeão, Thiago? Ou você vai ficar devendo a prestação aí? Eu acho que tem mais de 12 lárias prestações. Tem sim muita chance, na verdade, sabe? E como você mesmo disse, eu acho que é o melhor ataque. E o melhor ataque faz mais gol. E gol leva o título. Então, fica a dica. Está vendo só isso? Esse cara sabe tudo, viu? Agora, vem comigo aqui, ó. Pense bem. A Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. Agora, Pampulha, patrimônio cultural da humanidade. Imagine você ter um patrimônio dentro desse patrimônio. Pois é, justamente isso o que você pode conquistar. A MRV, patrimônio dos mineiros, que conquistou o Brasil inteiro, está lançando hoje Espacio Paternon. Italiano, Espacio, com grego aí, né? Paternon. Olha que beleza, hein? Coisa de primeiro mundo. Você já sabe, ô CJ, que Pericles, por exemplo, é nome grego? Viu? Tô chique. Vamos abrir as portas do patrimônio. Fala sério, Perquim. Eu tenho que abrir as portas desse patrimônio ouvindo você falar que Pericles é um nome grego. Claro, você é como um presente de grego, uma vaca de Troia. Sabe o que é uma vaca de Troia? A vaca de Troia é que tem muito homem dentro de você, tá ligado como é que é as coisas? Mas deixa de falar, o que não tem aqui é pessoas feias, porque tem o CJ, tem a Carol e tem a Núbia da MRV. Tô me sentindo um Elchan, cara. Eu sou o Jacaré no meio de duas mulheres lindas. Primeiro com a Carol. Boa tarde, Carol. Que empreendimento bacana. Fala mais pra galera que tá vendo a gente lá na Alterosa. Boa tarde, CJ. É o melhor empreendimento de Belo Horizonte, localizado na região da Pampulha. A Pampulha hoje foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade, né? Há cinco minutos da Lagoa, ao lado do Parque Ecológico. A melhor oportunidade de morar, localização privilegiada. Melhor que tá tendo. Melhor que tá tendo. Falou a minha Sheila Carvalho. Aí eu vou pra Carla Pérez da MRV, minha Núbia, linda também. Que veio falar boa tarde, querida. Quais são as condições pra galera que tá curtindo o Bola na Área? Tem condições especiais hoje, não é, Núbia? Isso mesmo. Só no dia de hoje, condições especiais de sinal a partir de R$ 1.400 e mensais de R$ 599. Imperdível, só no dia de hoje. Qual que é o telefone pra galera que tá vendo a gente? Se a gente puder colocar aí, coloca. Se não, fala duas vezes pra galera dar tempo de anotar. Claro, R$ 4.004,9 mil. R$ 4.004,9 mil. R$ 4.004,9 mil. Espera, eu vou esperar você aqui comigo. Fica aqui dentro, nós vamos voltar. Tá cheio de gente aí fora assinando contrato. E esse apartamento lindo, né, Carol? Esse apartamento lindo, são apartamentos de dois quartos, com sete itens de lazer, todos os itens, entregues decorados, entregues equipados. A câmera tá pegando aí nossa cozinha americana, pra você receber os seus amigos, fazer aquela comidinha, conversando com a galera aqui na sala. Vamos mostrar o quarto também dos seus filhos. Aqui é pra fazer família, construir o seu sonho. Vem com a gente, vem pra MRV, que eu vou te ajudar a realizar aqui hoje com a gente. Repete o telefone. R$ 4.004,9 mil. R$ 4.004,9 mil. Aqui tem cozinha americana, cozinha atleticana, cozinha cruzeirense. Aqui tem cozinha pra todo mundo, rapaz. Tem de tudo aqui. Cozinha, mas tem não. Deixa eu falar, tem ou não tem? Lógico que tem. Tem ou não tem? Tem não. Gente, tá vendo? Aqui é a cozinha americana, então sou eu pra dividir os dois, depois eu volto aqui. Vai dar briga aqui com a Carla Pérez e com a Sheila Carvalho. Pois é, cozinha americana, nome italiano, nome grego, é primeiro mundo mesmo. Daqui a pouco você volta pra dar as informações aí. MRV, eu sei que tá bombando aí. É, empresa 100% mineira. Tem detalhe ainda, hein? MRV, meu rendimento vale. É, meu filho, é isso aí. Vamos fazer a aplicação e ficar bonito lá. Vamos lá. Como é que é o nome da sua peça mesmo, você tá em cartaz? Como se livrar das dívidas em 12 hilárias prestações. Dívidas? Dívidas. Isso é assunto pra clube de futebol, rapaz. É? Tem clube aí. Qual? Depende. Não pode... Com a América, por exemplo. Não, mas aí não é caso de dívida, não. Não? Aí é caso de milagre, né? Aí é coisa antiga. Desde o goleiro milagre, mas ali já é um pouquinho mais difícil, né? Porque pra quitar aquelas dívidas ali, eu acho que demora um tempo. Mas eu acho que a dívida do América é menor do que a dos outros clubes aí. É, porque os outros clubes têm a dívida. Só que eles mascaram aquela dívida com status, né? Agora a América mostra. Ah, nós estamos com dívida. Os clubes, na verdade, eles dão um golpe, né? Na verdade, eles não pagam. É, de jeito não. Então, assim... Teve um presidente aqui mesmo que falou assim, eu vou me preocupar com... Ele falou mais ou menos dessa forma, assim. Eu não vou me preocupar em pagar dívida, não. Eu vou fazer... É um time de futebol. Eu vou libertar. Quem será? Mano Menezes, acerta o time pra encarar o Coritiba em casa às quatro da tarde de amanhã, Dia dos Pais. Andresa Guichevski tem o... Guichevski? É, que nome, hein? Viu? Detalhes do time, por favor. Fala, Pericles. Uma boa tarde pra você e pros amigos do Bola na Área. Olha, pra encarar o Coritiba em um jogo importantíssimo para o Cruzeiro, Mano trabalhou e muito com os jogadores. E ele ganhou reforço. Lucas Romero está de volta. É um jogador de qualidade, vem numa boa hora pra ajudar a gente nesse momento. E eu o vejo como um volante. Em contrapartida, o lateral Lucas está de fora. Vai cumprir suspensão automática. Já a Rascaeta e Ariel Cabral vão ser avaliados hoje. Se vão pro jogo ou não, isso aí o Mano só vai revelar pra gente horas antes da partida. Às quatro da tarde, amanhã no Independência. E o provável Cruzeiro para encarar o Coxa deve ser esse. Fábio, Ezequiel, Manoel, Bruno Rodrigo e Edmar. Romero ou Ariel Cabral, Bruno Edgar ou Henrique, Robinho, Rafinha ou Arrascaeta, Sobis e Ábila. Um abraço pra vocês. Valeu, dona Andressa. Informação quente com gente bonita, tá vendo? Viu uma novidade no time ali. Ezequiel, titular pela primeira vez no lugar de Lucas, que tá suspenso. É perigoso o Lucas nem voltar mais, porque a torcida já tá porra aqui com ele, né? O Lucas, ele toma muito cartão, né? Parece um jogador muito nervoso e tal. Mas o Ezequiel é uma aposta, né? Vamos ver. Ele é o terceiro lateral. O Mano vem ajeitando o time aí. Mas eu acho que o Cruzeiro vai pra uma partida em que é muito favorito. Não é pouco, não. Muito favorito. O Coritiba pega o Cruzeiro no momento de ascensão do time do Mano. O Cruzeiro, outro dia, só não conseguiu um resultado melhor. Vamos lembrar. Porque a arbitragem prejudicou. Quanto o Corinthians, foi um escândalo. Aquilo foi vergonhoso. Então a gente tem que lembrar sempre isso aqui. Porque o pessoal esquece, né? Só que ali, num erro de arbitragem, ficaram dois pontos. Importante. Sai da zona. É. Então não precisa ajudar o futebol mineiro, não. Mas vamos apitar direito. Foi um absurdo. Agora, o time do Cruzeiro vem crescendo, técnica e taticamente, de uma maneira assustadora. Eu não sei o que o português tava fazendo lá. Outra coisa, me pera. Eu sou um cara, assim, sensitivo, sabe? Eu sinto as coisas mesmo. Eu tô sentindo nesse exato momento aqui agora. Entraram de quê? Ezequiel entrando, né? Ezequiel é o quê? Bíblico, esperança. Vai entrar lá e vai ser sucesso. Sabe? Então vamos lá. Porque eu acho que a partir desse jogo, Cruzeiro é rumo ao G4 ali. Vai ter várias etapas. Vai ter várias prestações até chegar ali. Mas pode também. Porque tem um timaço aí, viu? Olha, tá sempre ligando a peça. Ainda bem que é o Ezequiel. Ele não chama João Batista, né? É... Perder a cabeça. Agora se for o Júlio... Mas assim, Cruzeiro sai da zona de rebaixamento. Você acha que Cruzeiro... Existe algum risco de cair? Tem uma pergunta aqui também. Bom, vamos lá. Cruzeiro, tem risco de cair? Tem risco. Tem, né? Tem. Risco tem, mas... É... Passifica... Como a First faz com o Brasil aí. De 1 a 10, qual que é o... De 1 a 10 a chance de cair ou a chance... A chance atual de cair. Ah, vamos colocar aí... 3... 3,8? Tá bom, né? 3,8. Chega na 4. Chega na 4. São Salvador. Railton Gregory. Vaquinha. Sou seu fã. Muito obrigado. É isso que eu gosto, hein? Assim eu não gosto. Isso que é minha selfie. Olha isso. Esse pessoal... Selfie. Agora diz... Tem... Não, sabe o que vem? Não, fica pro outro. Então... Tá, isso aqui é uma surpresa pra mim. Eu quero só ver qual que é a surpresa. Railton Gregory. É... Mas fala aí pra dona... Fala pra dona segundona. Você que é amigo da dona segundona, inclusive, né? Conheço. Conheço demais, certo. Por favor. Fica longe do galão da massa. Você pode ter certeza que eu acho que esse ano, próximo do Atlético, eu não chego, sabe? Mas agora, torcedor do Cruzeiro, América, que a gente já tem uma vida longa aí, né? Queria mandar um abraço aí. Oi, gente. Tamo junto. Tô chegando aí, viu, querido? Fica de olho. Interessante. São Salvador, você não acha que tá na hora do galo dar uma satisfação sobre o Dátulo? Não? O Rafael Diniz tá perguntando. Você já assinou o pré-contrato ou a Fins? Tá na hora? Sim ou não? Eu acho que tá. Tem que explicar o que tá acontecendo. O Luan, que tinha uma contusão gravíssima, já voltou e já contundiu de novo. O Dátulo não curou aquela primeira. Então, é difícil. Olha aqui, o Railton Gregory, não, é o... Agora, quem quer, manda um abraço pra cidade de Luislândia. Luislândia. Ó, norte de Minas também. 100% bola na área, viu? Um abração pra todo mundo. Vaquinha, grandes jogadores, gostariam de encerrar a carreira no galo. Tá encerrando, Gilberto Silva. Quem será o próximo? Eu acho que é Leonardo Silva. E pra falar em encerrar a carreira, gente, tá tendo um jogo beneficente. Não deu pra gente mostrar. Porque o jogo começou tarde, começou agora, às 11h30, pro Zé Carlos, né? A do Cruzeiro, a gente sempre é bom lembrar, pelo menos registrar aqui, essa questão de lembrar sempre dos ídolos antigos, não deixar tão amíngua. Vanderlei tá lá, parque municipal vendendo pipoca, vendendo pizza e outros jogadores precisando de ajuda. Zé Carlos, então, você acompanha tudo na segunda-feira no Alteróis Esportes, com o Leopoldo Siqueira e a bancada democrática. Esse jogo beneficente, você vai entender toda essa história aí. América agora, hein? Pra acertar o time. E vai na base da conversa. Na base da conversa, o Anderson vai. Hey, hey. Anderson, como o bom mineiro que é, proseia. E nesses dedos de prosa, olha o resultado aí. Nos últimos três jogos, o América sofreu apenas um gol. Mas, pra deixar a situação desesperadora pra trás e poder sentar e prosear tranquilamente, só deixar de tomar gol não vai resolver. É preciso vencer. Conclusão. O time precisa acertar a pontaria. Afinal, quer incômodo maior do que ostentar o título de pior ataque do brasileirão? Com a defesa no ponto e o ataque funcionando, a prosa fica bem melhor. Vamos, vamos tranquilo que as coisas vão clarear pra gente e o América vai sair da situação. Pois é, Tiago. Como foi lembrado aqui, você que é muito amigo da dona segundona. Sim. Ela está de braço aberto esperando o América e fazendo um convite pro cruzeiro também. Vem, com a defesa. América, você acha que volta pros braços da dona segundona? Então, pra não voltar, eu acho que precisa de motivação, precisa de raça, de garra, tudo ali, sabe? Porque, assim, o time está ali, não tem aquele grande plantel ali, mas se não abrir o olho, se não tiver motivação, meu amigo, você vai casar comigo de novo aqui, tá? Comigo não, com a segundona. É, com a segundona. São Salvador, eu sei que você vai contrariar. Mas você também sabe por que que vai contrariar. Eu sei. Porque existem... Vamos colocar o número 3 aqui. O que esse número 3 significa para o América a partir de agora? As próximas três partidas do América, porque dois empates, uma vitória contra o Santos, que é um time que vai tirar ponto de muita gente que está ali embaixo. As próximas três partidas vão definir essa situação do América. Se ele conseguir seis pontos nas próximas três partidas, ele vai ficar numa situação bem favorável. Então, pode cantar. Seis pontos em três partidas. O Anderson vai... E a pergunta que eu faço é a seguinte. É impossível para o América, por exemplo, vencer o Fluminense? Claro que é. Venceu o Santos? Impossível? Não. Impossível não. Então, se é possível, por que a gente vai dar como fato consumar da segunda divisão para o América? Eu acho que o América encontrou um treinador, trouxe até reforço, tem gente chegando até hoje lá, né? Tem cara entrando em campo ainda com a mala de baixo do braço, está chegando da rodoviária e tal, essa coisa toda. Então, o América está... Deixa eu correr aqui. Acordou. E quer chamar o intervalo agora? Então tá. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o CJ antes, porque a gente precisa falar com o CJ. Aí você pode subir o TP que você vai me ajudar. Vamos lá. CJtinha, CJtinha do meu coração. Me chama. Você está comigo em plena televisão. Não é isso? É. Bonito. E o TP não rodou até agora. Gosto disso. Eu estou enrolando ali e o TP está parado ali. Vamos lá. CJtinha, CJtinha, CJtinha do meu coração. Você está no lugar que é patrimônio pertinho do Mineirão. É, hein? Tem oferta boa aí, né, CJ? Estou sabendo, MRV, Espacio, Partenon. Você está com os meninos bonitos aí, você vai apanhar quando chegar em casa. Tá? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. E você está igual jacareira também. Fica tranquilo que primeiro é o seguinte. Não, presta atenção. Eu estou igual aqueles cachorros pitbull banguelos, sabe? O cara faz o sim. Exatamente. Só fica ali na beira da oficina, latindo, mas na hora que entra ajuda o ladrão a roubar. Eu estou aqui com essas duas gatas. Também é o MRV, só tem gente bonita. E depois que a gente falou no Bola na Área, nós falamos aí na TV Alterosa sobre esse empreendimento aqui na região da Pampulha. Dá uma olhada no lugar, o tanto que encheu. Que isso, hein, Carol? Passa o endereço aí para quem não veio ainda. Pessoal, estamos aqui, plantão lotado, bombando, para fechar negócio na hora, na Avenida Professor Clóvis Salgado, número 1215. Vamos ficar aqui hoje até as quatro da tarde, estou esperando vocês. E agora, Jessão, ela é muito bonita, você está mostrando no pessoal, está razoável, mas ela é muito bonita. Tem o telefone que as pessoas vão ligar, repete para quem está em casa e não decorou. Para quem está em casa e não decorou, o telefone é 4004-9000. 4004-9000, está na tela, você pode aí anotar. E Núbia, tem um presente, tem uma surpresa especial, quem vem aqui, dá um rolé aqui pela Pampulha e explica isso aí. Mais um presente da MRV. A gente vai estar com um tour, com o Tuk-Tuk, passando pelos principais pontos da Pampulha até o nosso empreendimento. Fica o convite. Como é que chama o lugar que a gente dá uma volta? É o quê? Tuk-Tuk. Ô, Pericles, você já subiu no Tuk-Tuk na sua vida, Pericles? Hein? Vem para cá, que você vai dar uma volta no Tuk-Tuk. Eu, eu estou aqui, eu, elas, você, junto com a MRV. Nós vamos para um break comercial, enquanto eu vou ali dar uma volta de Tuk-Tuk. Aí eu vou na base do Vaca, eu vou no Tuk-Tuk, fui ter a bala, vou bater a bala. Você sabe que quem não tem dinheiro faz o quê? Faz o quê? Dá cheque. E você sabe que existe o cheque boi, né, Vaca? Sim. O gerente pega, olha... Hummm... Não é? Então, convida, pessoal, o Bandeira dos Pais, todo mundo vindo aí. Amanhã, quer dizer, hoje às 21 horas, amanhã às 20 e 30, tá? Teatro Alterosa aqui, ingresso na centraldoseventos.com.br, ou na bilheteria do Teatro Alterosa. Quer concorrer a ingresso? Quer concorrer ou não? Quer concorrer a ingresso? Entra no meu Facebook, Thiago Comédia. Valeu. E vai lá, vai lá. Um abração pra todos, então. Acabou a minha, velho. Eu estou feliz mesmo. E vai lá, vai lá.